Onde foi o avô? Nunca mais ouvi Onde foi o avô? Dizes que ele olha por mim Mas se ele olha por mim Eu às vezes vou à escola Ou brinco no jardim Se ele me vê mesmo assim Tenho de estar num sítio alto Como o céu Onde foi o avô? Quero vê-lo e dar-lhe a mão Se agora está no céu Posso ir lá de avião Pois se ele olha por mim Eu às vezes vou à praia Que é bem longe daqui Se ele me vê mesmo assim Tenho de estar num sítio alto Onde não toco quando salto Onde não se esqueça de mim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL